Uma vez eu tava no Nordeste de Amaralina, né, teve a situação de uma equipe da Secretaria de Segurança Pública que foi colocada pra fora, instalando uma câmara de monitoramento, aquela branca grande, aí chega a varnição de Corrêa, isso era 12h30 da tarde, mais ou menos, aí, irmão, pau comeu, só tinha três policiais, carregador acabou, lembra a munição? Quando a Rondéspio chegou, tinha mais nada. Mas é a nossa realidade, é o que a gente vive, né, até pessoas que são, até outros policiais de outros locais, às vezes pensam que a realidade do Nordeste é mistério, né, que o que acontece por ali... É fake. É fake, mas eu ouvia um dizer de um dos comandantes meus que ele falava uma coisa que eu dou risada, do Nordeste é águas internacionais, acontecem coisas dentro do Nordeste que ninguém sabe de onde veio, de onde partiu... Irmão, tem coisas aqui que eu não posso falar porque eu não tenho provas, mas eu tenho conhecimento, né, mas você sabe que tem dias no Nordeste de Amaralina que a Rondéspio não pode entrar, isso todo mundo sabe, né, tem dias da semana no Nordeste que a Polícia Militar não pode avançar, não me pergunte porquê. Eu também queria entender, mas... Você sabe disso? Eu bem sei. Você sabe que você trabalhou anos lá. Eu já ouvi... Trabalhei e trabalho, né, irmão? Trabalha. Trabalhei e trabalho lá, é assim, eu também queria entender, mas a minha função é cumprir determinação, né, inclusive quando o finado Jusimar, que foi uma das lideranças do Comando Vermelho do Nordeste de Amaralina, já tive a oportunidade em que eu troquei tiro, tinha baleado ele, e ele disse que vai morrer fardado, já dei muito tiro na 40-30. Ele falou isso? Já falou, e ele inclusive disse, enaltecendo, né, a violência, como a gente vê, um bocado de babaca que segue, esse tipo de criminoso, que apoia esse tipo de criminoso, né, ele falando, a história do polícia que foi assassinado aqui, que a gente arrancou o coração, vocês não contam. Realmente, a gente tem policiais que morrem, por serem policiais, morrem tanto na folga quanto de serviço, mas, estatisticamente, você sabe, numerologia, morrem mil dele pra morrer um da gente, né, então não entendo muito a lógica de que o crime compensa. E outra coisa, irmão, quem tá na pista com um 38, com uma pistola, ou com um fuzil na mão, é um altário, né, porque o cara que tem dinheiro, ele tá onde? No Corredor da Vitória, tá na Linha Verde, ele tá no Alphaville, Não mete mão em arma, ele não mete mão em arma. É, coisa pra... Contar dinheiro só. Exatamente. A dele é só contar dinheiro. Quem tá na pista é o altário, que tá lá trocando um tiro, pra ganhar 100 conto no dia, 200 reais, pra comprar uma bermuda da Seaway e dizer que é bicho. Colocar um, igual a mim, um cordãozinho banhado, né. Marcelo, a gente vem vivendo momentos em que a bandidolatria, ela tem tomado conta, principalmente, da juventude. O jovem, ele... Eu não sei o que é que ele vê ali como expectativa, o que ele vê de bonito no crime, pra seguir esse caminho. Né, e um dos meus discursos que eu tento sempre é alertar essa juventude, porque a gente já é homem formado, já viveu, a gente já tem o nosso caráter definido, mas a realidade é que o jovem, ele é um pouco imprudente, né. Se eu trocar tiro com menor de idade, por incrível que pareça, a chance de um efeito colateral ou de um policial vejado, às vezes é maior do que um cara mais experiente, um cara mais veaco no crime, porque os caras parecem que não temem a morte. Quanto mais jovem, menos medo da morte eles têm, né. Mais destemido, né. E aí, inclusive, eu tenho autos de resistência, daí, com jovens menores de idade, e eu sempre disse isso aí pra acordar a juventude, que o certo da vida é você trabalhar, mesmo ganhando um pouco, mesmo com um país que suga dos trabalhadores, que tenta tirar da gente todos os nossos recursos. Praticamente, a gente no país hoje, a gente trabalha seis meses no ano só pra alimentar o governo, se você for contar todo o imposto que é descontado, não só o que é descontado na folha, mas o que é descontado no combustível, no transporte, na alimentação. Praticamente seis meses do ano a gente trabalha pra gente, os outros seis meses é todo pro governo. E a gente não vê esse dinheiro revertido em nada. Mas mesmo com toda essa dificuldade, inclusive um cara que é coach, que eu sigo ele, empresário, esqueci o nome dele, eu vejo sempre no Instagram, a dificuldade tá aí pra você quebrar, pra você ir pra cima e tentar vencer.